Olá pessoal tudo bem por aí? Thiago Trindade aqui diretamente da onde? Da onde? De Melbourne? O que esse lazareto tá fazendo em Melbourne? Vou mostrar pra vocês a minha, a nossa, minha da Luana É de vocês que vocês acompanharam muito da nossa vida aqui a partir de agora em Melbourne Dá uma olhada aqui Tcharam! Cozinha, seguinte senhoras e senhores, cozinha aqui, acabamos de chegar Acabamos de chegar aqui em Melbourne, nosso amigo Gustavo da G&A Remóveis acabou de deixar as coisas aqui E estamos começando aí a montar e a verificar algumas questões importantes Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui Um banheiro, banheiro com TV, banheiro com TV Banheiro de visitas Teremos um banheiro de visitas agora, cozinha Temos a bancada aqui da Luana, a Luana tá feliz por essa bancada Lugar ali pra deixar alguns materiais, tá? Bastante amar a cozinha Sala, tão vendo a sala, tá quase pronta já, né? Só ligar ali a TV, a pipoca daqui a pouco já dá pra assistir um filmezinho Aqui é o quarto, já tá começando os trabalhos, tá? Aqui a suíte tá um pouco menor do que a nossa suíte lá em Biologong, tá? Mas temos um banheiro privativo agora aqui, ó Aí Banheiro só nosso aqui Enfim, estamos começando aqui os trabalhos aí, ó Vocês viram lá, né? Não viram não, deletei o vídeo sem querer Tá? É aqui, violão Violão que o Gustavo mandou ver aí pra gente Tá? Quarto de hóspedes quase pronto, tá? Quase pronto aqui Falta quase nada, tá tudo aqui E a bálcone A bálcone eu não vou conseguir Tá vendo ali fora A bálcone ali Enfim, estamos começando os trabalhos Aqui na nossa nova casa Tá? Hoje, dia 17 de novembro de 2023 O primeiro dia, tá? Nosso aqui em Melbourne Tá? E é isso Muitas coisas boas acontecerão Nos próximos dias, nos próximos meses Com certeza em 2024 Será o ano Tem que ser, chega Tá? Tem que ser o ano O que mais? O que eu posso falar pra vocês aqui? Primeira coisa Geladeira Tá vendo a geladeira aqui? Olha o tamanho dela Tá? Largura Ok Olha o tamanho ali Não Cabe Então Não cabe Então o que que acontece? Vamos ter que vender Ou doar Essa geladeira Tá? E Vamos ter que gastar um pouco mais Pra comprar uma nova O que que teria que ser feito? Como a gente Acabou fechando Essa casa do Brasil A gente Sempre fala Faça Inspection Inspection, né? Faça a vistoria A gente Por algumas razões Que eu vou contar pra vocês A partir de agora A gente optou Por não fazer a vistoria Até porque a gente Estava no Brasil E acabou Passando alguma dessas Questões Que na verdade A gente Mesmo fazendo a vistoria A gente não sabe se Se lembraria disso Tá? Quanto a geladeira E a máquina De lavar Que eu vou mostrar pra vocês Que também não coube Então A gente fechou Do Brasil Tá? Essa casa O nosso aluguel aqui Vai ser 550 Tá? Então a gente Um pouco mais 550, né? Porque É um valor Mês Então Ficou por volta De 2,300 Mais O bonde Então Pra segurar Essa casa E começar Tá? Aqui hoje A gente gastou Por volta De 4 mil 5 mil dólares Tá? 5 mil dólares Porém Uma grande parte Desse valor A gente pegou Do bonde Tá? Do cheque calção Da outra casa Que A gente devolveu Em Perfeitas Perfeitas condições Tá? 100% Lá em Ologong Então a gente pegou 100% Do nosso bonde Por isso que Tá? Fica esperto Quando você entra na casa A Luana Chegou hoje aqui Já fez vistoria Já fez Tirou foto Tipo aqui Já tirou foto Onde ela viu Tá? Que tava Danificado Que tava Né? Que pode Ter algum problema Quando a gente sair Ela já tirou foto Fez vídeo Como por exemplo Isso aqui Ó Ó Entendeu? Então A imobiliária Ou normalmente o locador Te dá aí Alguns dias Pra você Uma semana Pra você verificar tudo E Né? E fazer um reporte Pra eles E a partir dali Desse reporte Tudo que acontecer E você Quando você For entregar a casa Tudo que não tiver Nesse reporte Você No mínimo Tem que arrumar Porque como Já falei no outro vídeo Da outra casa Por exemplo Ali tá quebrado Se a gente arruma A gente vai ter um custo ali Contratar Algum Alguém Algum amigo Mão de obra Produto Por exemplo 200 dólares Se deixar na mão Da imobiliária Ou na mão Do proprietário Vai ficar tipo Mil dólares Então Fique esperto Faça a vistoria Luana fez Vai mandar e-mail Pra eles aqui Então Fechamos o Brasil Não verificamos Vamos ter que Passar essa geladeira Pra frente Tá? E Comprar uma Que encaixe Lá E outra questão É aqui Eu tô gravando Tô gravando Caiu alguma coisa aí? Aqui ó Ó Ó Ó Também não Cabe Não cabe O apartamento Tá um pouco menor Essa parte De serviço Aqui ó Vocês podem ver Acho que eu gravei Lá numa outra casa Aqui a parte da pila Era um pouco maior Aqui vai ter Que ser A máquina que eu lavar Aqui Abre aqui Na parte De baixo Deixa eu ver Se eu consigo apontar Não É aqui que abre Tá? E não Essa que abre pra cima Aqui E a secadora Vai na parte de cima Que o cara já falou Que pode Tá? Pra mim é na parede Mas estão vendo ali Que na parede Não tem Nada Tá? Não tem nada Então vai na parte De cima da máquina Que vamos ter Um custo aí A mais Tá? Colchão Acabamos de pegar Colchão muito bom Felizmente Um pouco menor Da máquina de lavar Da secadora Tá? E outras coisas Principalmente A parte visual Da casa Faça o report Tá? Faça o report Pra que você não tenha Nenhuma dificuldade Quando você sair Da casa O que mais? Vou fazer o vídeo Falando o porquê Melbourne Em outro vídeo Vou fazer Outro vídeo falando Assim que eu terminar Aqui Tá? Tudo aqui Nossa cama Tá? Tudo embaladinho Certinho Comprei esses brackets Na Bunnings Tá? Pra gastar Possivelmente Por volta Gastamos possivelmente Por volta De 100 dólares Nesses brackets Aí Como vocês podem ver Tudo certinho Tá? Então agora Pra Tentar fazer as coisas Aqui pra Né? Se manter Porque as coisas Né? Você pega ali Um negocinho De 150 200 Outro 150 200 Ao longo do tempo É dinheiro Isso aqui dura Se você cuidar Dura anos Tá? Então essa é a nossa nova casa Por que Melbourne? Tá? Por que deixamos Nilson of Wales? Por que deixamos O Ologonka? Em breve Vou terminar aqui Vou sentar ali Onde ficará O computador Alguma coisa assim E vou fazer Falar Vou abrir meu coração E contar Tudo pra vocês Que pode ser importante Pra você que Esteja chegando Na Austrália Ou Esteja pensando em vir Tá? Pode ser muito importante Essa informação Tá? Informação que a gente não tinha O que mais? Vou botar no pé Nem da cama Que cama? Do carro Do carro? Ah, mas tinha que mostrar lá Ó Fomos pegar a cama É... Amarramos a cama Então, né Porque o Colchão Aquela Eu tinha combinado Com a mulher Que a gente comprou Pra gente pegar até meio dia Porque era o caminhão Tava aqui disponível, né Tava aqui Descarregando Na verdade O ideal era ir Antes de descarregar aqui E a mulher falou Ah, meio dia Não tô em casa Só depois da uma O que que aconteceu, né Qual foi a consequência disso Tivemos que ir com o carro Da Luana Lá pegar Com um baleno Carro menor Carro pequeno E... Coube, felizmente Porém Tivemos que dobrar o colchão Né E usei duas cordas Pra... Amarrar, né Pra ficar segurando E... Uma das cordas, né Tava com um pouco mais A extensão dela E... Fechou bem no trinco Do porta-mala Então agora É... Mas a gente vai ter que ver Vai levar no mecânico Alguma coisa Pra ver como que faz Pra abrir O porta-mala Porque a corda Tá entre a fechadura E o porta-mala E não tá Deixando abrir Tá Ou... Ou a Luana Vai ficar sem porta-mala Né Então... O que mais? É isso Casa Nova Brunswick 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 West Em Ologong É isso, sério, sério É isso Tá Se tiver alguma coisa Se tiver alguma dica De Melba Se tiver algum item Pra doar Pra ajudar Essa jaradeira aqui A gente vai ver Qual coisa a gente vai doar Tá Vamos ver que certinho É... Ou se... Né Pra ajudar também Um valor Simbólico Pra ajudar A comprar uma nova Porque a gente não tava esperando Comprar uma geladeira E uma máquina nova Tá Então Vamos ver o que vai acontecer Mas se você também tiver algo aí Num valor simbólico Precisa nem doar Um valor simbólico aí De Melba É isso Estamos à disposição Vamos fazer negócio Vamos conhecer gente aqui Tá Vamos conhecer novos amigos Eu e Luana Temos amigos em Em New South Wales Tá Praticamente Na North Sydney Sydney O Ologong E vamos aí Fazer muitos amigos Nos próximos meses Tá Nos próximos anos Aqui Em Melbourne Thiago On Demand Is on Casa Nova Melbourne Austriia Keep watching Tchau 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 Tchau